Salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e ó, se inscreve aí, deixa o like e compartilha o vídeo. O que eu vou falar aqui pra vocês é o seguinte, pelo que, pelo que não, pelo andar da carruagem, pelo andar da carruagem, nós vamos ser obrigados a trabalhar no modo automático. É isso mesmo que você ouviu. Então, infelizmente, eu acho que vai ser obrigado a trabalhar no modo automático. Por quê? No final do ano, até semana passada, estava tudo de boa. Pessoal trabalhando no modo automático, quando tinha um pedido que não agradava o entregador, ele saía e nada acontecia. Pois ontem, o que está acontecendo é demais. O cara está no modo automático, sai do pedido, bloqueio de 4 horas, bloqueio permanente, e sem contar aquela palhaçada de ficar alocando o pedido na tela do entregador. Isso mesmo, ficar alocando o pedido na tela do entregador. Ontem mesmo, aconteceu comigo, alocar uma corrida que eu não aceitei pagando 6 reais 4 quilômetros. 6 reais 4 quilômetros. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Saí do pedido. E o que que aconteceu? Bloqueio por 2 horas. Isso mesmo. Fui bloqueado por 2 horas, porque eu não quis fazer uma entrega de 6 quilômetros, ou 4 quilômetros, 6 reais. Então, tipo assim, eles alocam o pedido pagando uma mixaria, o litro da gasolina está 4,30. 4 reais e 30 o litro da gasolina. Aí você vem e me fala, mas um litro anda 30 quilômetros. Beleza. Um litro faz 30 quilômetros, 35, 25, 28, 40 quilômetros. E o que que tem que fazer tudo isso? Aí você tá numa rua, aloca um pedido pra você buscar 3 quilômetros. Você chega lá, retira o pedido, tocou por 6 reais 4 quilômetros. Da onde você tava, até o lugar, você já gastou quilometragem, já gastou gasolina, já gastou óleo, já gastou freio, já gastou pneu. Pega a entrega e roda mais 4. Se você não sabe fazer conta, pensa comigo. 6 reais 4 quilômetros. Você tava no lugar, se deslocou, mais 3 pra retirar, entregou. E sempre é aquilo e negócio, né? Toca por 4 quilômetros, quando você retira e para no GPS, clicar no ir, aumenta pra 5, 4,5. Então vamos arredondando aí de que era pra ele 4 quilômetros, virou 5. Você já andou mais 3, são 8. 6 reais 8 quilômetros. Você já parou pra pensar que você, às vezes, paga pra trabalhar? Às vezes você paga pra trabalhar? Domingo mesmo, um entregador tava parado num bolsão ali na área dos jardins. Tocou um pedido pra ele, no automático. Ele estava mais ou menos ali na Lameda, Lameda Tietê. Ele tava na Lameda Tietê, no modo automático. Tocou uma corrida pra ele ir, olha só. Tocou uma corrida pra ele ir retirar na barra funda. Como é que pode isso? Essas matemáticas que o robozinho faz aí, não faz sentido. O cara tá na Lameda Tietê, toca um pedido no automático pra ele ir retirar na barra funda. É muito, é muito, não é muito, não? É muito. Ele saiu do pedido e nada aconteceu. Ontem, o pessoal tava saindo do pedido, bloqueando por 4 horas, bloqueio definitivo. Bloqueio por 5 dias, 4 dias. É certo isso? É justo isso? Tudo bem que se o cara botar no automático, ele tá correndo risco. Só que é o seguinte, se ele falar assim, ah, eu vou, eu tô no automático, eu vou, né? Eu botei no automático, eu vou. A primeira esquina que ele dobra, já vem o aviso, se aproxima da loja. Meu, o pessoal do suporte aí, eles são, tem problemas mentais. Como é que ele toca um pedido pra ir retirar mais ou menos uns 8 quilômetros e já vem o aviso pra se aproximar da loja? O robozinho aí de vocês não entende que o cara tá XKM do estabelecimento? Que ele tem que ter um tempo de deslocamento pra ir buscar o pedido? Aí fica muito difícil e complicado, né? Aí muita gente tá, estão saindo do modo automático. Porque às vezes aloca dois pedidos com entregas opostas. E eu volto a repetir e vou falar de novo. É, volto a repetir e vou falar de novo. Seria no caso, vou falar de novo e volto a repetir. O que acontece? O cara pega dois pedidos em um e entregas opostas, que nem esses dias aconteceu comigo. Uma entrega pro lado de lá e outra entrega pro lado de lá. Aí você pega uma entrega dessa, o candango lá que nunca tá com a cara no telefone, ele resolve ver o seu trajeto de ir levar o pedido dele. E ele vê que você tá indo pro outro lado. Aí ele manda a mensagem. E aí, vai demorar? Pra onde você tá indo? Tá roubando o meu pedido? Olha só o que que a gente, pelo que que a gente tem que passar. O cliente manda a mensagem dizendo E aí, tá indo pra onde? Tá roubando o meu pedido? Você está indo pro lado oposto. Você está indo pro lado ao contrário. Isso! O suporte não tá nem aí. Você desenrola na mensagem, dizendo que a culpa não é sua, e sim do aplicativo que te aloca dois pedidos e entrega-se pro lado dos opostos. Por que que quando aloca um pedido, o pessoal do suporte aí que não faz nada, que pelo meu ver, eles não fazem nada. Eles querem, ó, colar, colou. Por que que eles não entram em contato com o cliente e falam, ó, a gente aqui do suporte, nós aqui do suporte, alocou dois pedidos, sendo que uma entrega em Curitiba e a outra no Rio de Janeiro. Aguarda ele entregar o primeiro pedido, que depois ele retorna. Onde já se viu? Onde tem cabimento fazer uma coisa dessa? Mandar pedidos pra lados opostos? Por que que não mandam pedido casadinho pra mesma direção? Olha só, pra mesma direção, pra mesma direção, pra mesma direção. Não, eles botam um pedido pra retirar num lugar. Retira-no em tal lugar. Anda mais quatro quilômetros, retira-no em outro lugar. Depois que você tiver com os dois pedidos, você vai entregar. Sendo que uma entrega é pra lá e outra é pra lá. Você buscou assim e tem que entregar assim, pra frente e pra trás. Aí um cliente manda mensagem perguntando o que que está acontecendo, por que que você está indo pro lado errado, se você está roubando o pedido dele. Esse modo automático aí está atrapalhando muita gente. Ou não. Tem dois lados do... Tem um lado bom e um lado ruim do modo automático. Um que paga bem e outro que é só BO, só bucha. Mas paga bem. Só que você trabalha. É tipo um OL da vida, né? Você bota no modo automático e vira um OL da vida. É o que eles querem, né? A gente está sendo obrigado a fazer o que eles querem. E ninguém toma uma providência. Ninguém toma uma providência. É muito complicado, né? Só porque o cara sai da corrida que ele... Acha que não vai dar tempo de se deslocar pra retirar. Ele sai do pedido e fala É melhor sair do que gerar uma dívida, o pedido sumir da tela e eu gastar combustível até metade do caminho. Aí o que acontece? Quatro horas de bloqueio. Quatro dias de bloqueio. Cinco dias de bloqueio. Bloqueio permanente. Mas aí os caras lá não vê que você estava no modo automático querendo trabalhar. E te bloqueia, hein? Ele vai lá na tal base lá que os caras só vendem bag e pega pedido cancelado, né? Só serve pra estar lá, pra dar cartão, vender bag e receber pedido cancelado. Aí eles falam. Nós não podemos fazer nada. Abre ticket. Como que se abrisse um ticket e resolvesse? Estou esperando resolver meu ticket que eu abri de uma dívida que me deram? Que eu não retirei o pedido? Que o pessoal da loja conversou com o suporte dizendo que eu não tinha pego o pedido? Que outro entregador tinha pego o pedido? E aí estou esperando até hoje o tal do ticket ser resolvido e a dívida está lá. Não me repassaram. O valor que foi descontado dos meus ganhos. E eu deixei pra lá, né? Porque eu me deslocar da minha casa até a base lá pra ouvir eles dizerem Você tem que devolver a mercadoria? Sendo que eu não retirei a mercadoria? Então deixa pra lá, né? Que eles façam um bom aproveito do valor que eles meteram a dívida lá. E é só isso que eu tenho a dizer, pessoal. Esse modo automático aí, cuidado, hein? O modo automático está penalizando e penalizando daquele jeito. E detalhe, né? E detalhe. E às vezes das compras. Como fazer compra? Quer dizer que se o cliente pede um Doritos e ele amassa um pouquinho, quebra, o cliente reclama. Ah, o entregador trouxe meu Doritos todo quebrado. É claro que você tem que ter um cuidado com a mercadoria do cliente. Mas o cara questionar que o salgadinho foi todo quebrado? Por que que você, cliente, não sai da sua casa e vai lá comprar seu salgadinho? Suas águas? Como é que você, cliente, pede pra um motoqueiro, pro entregador de moto, comprar nove fardos de água? Nove fardos de água de um litro e meio. Não tem cabimento uma coisa dessa. Pode ser que ele pediu o carro, aí o suporte, o algoritmo lá do suporte, o algoritmo lá deles lá. Falou, vamos mandar pra moto, porque nós arrecada um pouquinho mais, porque quando toca pra carro é um valor. Aí tocou pra moto, morder um pouco do valor lá do FET e botaram na tela do entregador de moto. Nove fardos de água. Nove fardos de água. Muito bonito. Aí sabe o que que eu fiz? Esses nove fardos de água caiu pra eu fazer. Sabe o que que eu fiz? Eu não levei nove fardos de água, não. Eu levei nove garrafas. E no outro dia veio o cursinho dizendo para eu não tirar a mercadoria da cesta. Então por que você não sai da sua mesa aí, pega uma moto e vai carregar nove fardos de água pro cliente? E eu, ó, chega. Acabou. Eu vou ficando por aqui, valeu e fui! E eu vou ficando por aqui.